Fala galerinha do YouTube, aqui é o Matheus, eu sou novo no YouTube, esse é meu primeiro vídeo E eu queria me apresentar, eu me chamo Matheus, eu tenho 9 anos, faço 10 em 9 de junho de 2024 Esse daqui é meu primo, ele é viciado nessas coisas de celular Apresenta pra galera, fala seu nome, sua idade, quando você vai fazer aniversário Meu nome é João Lucas, eu tenho 6 anos e eu vou fazer aniversário em 31 de outubro É gente, é isso, aí eu também queria mostrar pra vocês a minha avó e meu avô Vou falar oi pra galerinha do YouTube Oi galerinha do YouTube, tudo bem? E essa daqui é minha avó, ela parece uma avó simpática, mas ela faz uma das comidas melhores do mundo Oi, oi galerinha do YouTube É isso Ah, e eu também queria mostrar mais uma pessoa pra vocês Essa daqui é minha mãe, ó Fala oi pra galerinha do YouTube, mãe Ah, oi galerinha do YouTube E agora é minha irmã Marcela A galerinha do YouTube quer te ver Essa é minha irmã, ela tá side Não me pergunte aí por quê Por que você tá triste? Eu não tô triste, vai pro seu pai Meu Deus, agressiva É gente, é isso que a minha irmã faz toda hora comigo Tá, é isso meu primeiro vídeo Beijos, tchau Ah, e não se esqueçam de deixar o like e compartilhar E assinar o sininho E se inscrever no canal Tchau Beijinhos Tchau